Música Olhou de rabo e de olho? Você acha que este casal combina? Questão de gosto não se discute O namorado da Lu Pimenta É ele, o Evilazo Ai, dentro! E a Lu, como surgiu na sua vida? A Lu, eu achei um aperto no meu coração Encontrei a grande namorada da minha vida E tu gostou dela ali? Gostei muito Vem cá, ô Ranieri, mostra ali Música O homem de sorte é o homem que está aí representando nós aqui no estado do Ceará Legal, viu? Ha, 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 ha